Para todos os públicos. Bom dia, primeiro ano! Como vocês estão? Eu sou a professora Juliana Nadeu, lembram de mim, né? E hoje eu estou aqui para uma aula de história, muito legal e divertida. Sabe quem está aqui para me ajudar hoje? A professora Fran. Bom dia, primeiro ano! Tudo bem com vocês? Saudades, hein? Bem, vim acompanhar a professora Juliana nessa aula maravilhosa de história. Para quem não lembra, eu sou a professora Franciele, né? Até porque já faz um tempinho que eu não apareço aqui. Tudo bem, a professora Fran faz um tempinho que não aparece aqui, mas essa semana vocês vão ver bastante ela por aqui, tá bom? Hoje a gente vai ter aula de história. Vocês já tiveram uma aula de língua portuguesa aí com a professora Ana e agora vamos continuar com a aula de história e depois vai ter uma aula de matemática. Não esqueçam então, se vocês já participaram de uma aula de língua portuguesa, o material já deve estar todinho separado aí. O caderno, o lápis, a borracha e vocês já devem estar posicionados na sua casa num lugar mais confortável e sossegado para prestar bastante atenção na aula de hoje, tá bom? Se não der tempo de vocês realizarem atividade junto comigo aqui do Centro de Mídias, não tem problema, vocês podem realizar a atividade depois, tá bom? No seu caderno e retomar essa aula ou no Facebook ou no YouTube ou no repositório de vídeos do aplicativo do Centro de Mídias. O material que a gente vai utilizar está lá no site do Centro de Mídias, podem ficar despreocupados. Desde a semana passada, a gente teve uma pequena mudança aqui no chat do Centro de Mídias. Então, vocês, alunos, vão se comunicar diretamente com o seu professor aí da sua escola no chat por ano e turma. E isso é muito bom, professores, porque quem sabe as dificuldades ou as facilidades dos alunos são vocês mesmos. A gente dá aula para muitas crianças e não tem certeza do saber de cada um. Vocês podem também nos ajudar dando intervenções mais pontuais e puxando mais, estimulando mais os alunos de vocês a participarem, tá bom? E aí, os professores, então, pegam as respostas dos alunos, as contribuições e trazem aqui para o chat maior, que é com a gente. Então, no nosso chat aqui, aparecem os professores. E vocês, alunos, se comunicam com o seu professor no chat por ano e turma. Tudo bem? Então, vamos lá. Para a aula de história de hoje, nós vamos trabalhar a seguinte habilidade. A EF01HI09, com uma estrelinha aí. Identificar, respeitar e valorizar as diferenças entre as pessoas da sua convivência. E o tema da aula de hoje é quem trabalha na escola. Faz um tempo já, né, professora Fran, que a gente não está indo na escola. Bastante, hein? E aí, agora, o pessoal está começando a voltar para a escola. Tem escola que já voltou bastante gente. Tem escola que está indo mais devagarzinho. Cada escola está de um jeito. Mas existem pessoas que trabalham na escola, não existem, professora Fran? Bastante, professora Ju. Bastante. Vocês conseguem pensar quais são as pessoas que trabalham aí na sua escola? Quais as pessoas que vocês conhecem que trabalham na sua escola? O que elas fazem, né? Quem são essas pessoas? Como elas são? Altas, baixas, negras, brancas, mais gordinhas, mais magrinhas. São mulheres, são homens. Tem o cabelo comprido, cabelo curto. Vocês conseguem saber quem são essas pessoas? Né? Alguém já falou que tem a merendeira na escola, né? Que é uma das pessoas que trabalham. Vamos pensar um pouquinho. Pensa aí. Pode falar. Fala alto aí para a televisão. Quem trabalha na escola? Lembra o nome da pessoa que trabalha lá na escola? É uma merendeira? Uma professora? Quem mais? Quem mais trabalha na escola? A professora Patrícia falou a diretora. Tem diretora, tem professor. O Caio está lá participando bastante. Faxineiro, cozinheiro, secretário. Olha quanta gente vigia, tá? A professora Estela disse que a Lara disse o tio Eder. O tio Eder. O que o tio Eder faz na escola, Lara? Hein? Às vezes o tio Eder, ele dirige a perua, a van escolar, né? Ele fica na porta. Tem bastante pessoas que trabalham na escola. Professores da aula é de história, tá bom? Então, agora a gente vai pensar um pouquinho sobre cada uma dessas pessoas e eu vou precisar da ajuda de vocês. Aqui, ó, tem o desenho dessa pessoa, uma imagem, uma representação de um dos profissionais que trabalha na escola. A gente vai ver várias representações e o que esse profissional faz. E vocês vão responder aí para a professora, no chat de vocês, qual é o nome desse profissional, qual é a função desse profissional na escola, tá bom? E aí a gente vai escrever aqui junto. Então, essa pessoa aqui que trabalha diretamente com os alunos e planeja e executa as aulas para os alunos e cuida para que todos os alunos aprendam. Quem é essa pessoa que trabalha na escola? Qual é o nome dessa função? O Caio respondeu à professora. O Gabriel também respondeu à professora. Gabriel Kendi respondeu à professora. O Emerson também, a Sofia. Isso mesmo. Então, essa função aqui é do professor. Professor, todo mundo sabe com que letra começa o professor? Vamos ver se vocês me ajudam. Com que letra a gente vai começar o professor? Muito bem, com letra P. Então, vamos escrever aqui? Professor. Essa função é do professor, que é a que a gente tem mais contato, né? E agora sim, à distância, é a que vocês mais conversaram. Foi com a sua professora ou com o seu professor, aí, pelos aplicativos ou pelo computador, né? E aí tem a professora de vocês, normal. Tem o professor de arte, tem o professor de educação física, né? E essa função aqui, olha para essa pessoa que está junto com os professores da escola, está conversando e apoia os professores no planejamento das aulas e realiza a formação dos professores na escola. Quem é o profissional que apoia os professores no planejamento das aulas e realiza a formação deles na escola? A Giovana disse o coordenador, pronto. Muito bem, Giovana. Coordenadora, coordenadora. Na sua escola tem coordenador? Coloca o nome aí do seu professor coordenador. O Caio respondeu que são os diretores. Os diretores também ajudam, Caio, os professores a planejarem as aulas. Mas, tem uma função específica só para apoiar os professores, a parte pedagógica, que é o professor coordenador, tá bom? Então, olha lá o nome das professoras. Josiane, Sueli Camila, Marina. Olha que legal! E as professoras estão me ajudando aqui, mandando o nome das coordenadoras, que também são muito importantes para a educação dos alunos na escola. E aí, a gente vai escrever aqui, o nome dessa função é professor coordenador. Como é muito comprido, a gente fala coordenador lá na escola. Mas, aqui, nós vamos escrever professor coordenador. E aí, como que a gente vai fazer para escrever professor coordenador? A gente vai fazer assim, a gente vai usar a mesma palavra do professor, né? Então, vamos escrever professor. Depois, no caderno, vocês vão escrevendo os nomes de cada função. E coordenador começa com C e tem duas letras O, porque ele fica coordenador. Eles estão falando bastante os nomes dos coordenadores. Maria da Penha, Josileide, Sandra. Parabéns, professores coordenadores, que também ajudaram a Peteca a não cair agora nesse período de isolamento, tá? Muito bem. A professora da escola, a professora Ramona, se chama Vilma, olha que legal. Muito bem. E os alunos também já conhecem os seus coordenadores da escola. Se não conhecem, estão pensando agora nesses coordenadores, não é verdade, professora? Muito bem. Agora, vamos ver outra função. Essa daqui é uma das funções, é o cargo mais difícil e o mais temido pelos alunos numa escola. Não é? Quem será? Quem será? A pessoa que administra todos os aspectos da escola. Que ele cuida da disciplina, ele cuida dos professores, cuida de todos os funcionários, do espaço da escola. Olha lá que legal. Crianças, vocês sabem quem é? Os professores sabem, eles estão colocando aqui. As crianças estão pensando também? Muito bem. É o diretor, tá? O diretor, ele administra todos os aspectos da escola. Vamos pensar aí, o diretor começa com que letra? Diretor. As crianças conseguem colocar aí no chat a letra que começa diretor? E se você também souber o nome do diretor da sua escola, vai escrevendo também para a professora. Porque às vezes a gente confunde, há tanta gente, a gente confunde os nomes das pessoas, né? Sim. O Caio diz que diretor começa com a letra D, tá? Muito bem. Algumas escolas têm diretora, tá bom? Mas aqui na imagem a gente tem um homem, então nós vamos escrever diretor, tá bom? Começando com a letra D, de I, depois o R e o E para fazer o Rê, e o T e o O para fazer o Tô, mais o R diretor. Se fosse uma diretora, bastava que a gente colocasse o A aqui, e aí ia ficar diretora. Mas nesse desenho aqui, é um diretor, certo? Muito bem. Mas tem mais gente que trabalha na escola, certo? Vamos dar uma olhada? Em quem mais trabalha na escola? Ah, olha lá. Tinha mais uma coisa que o diretor fazia. Ele administra todos os aspectos da escola e administra o ambiente para propiciar a aprendizagem dos alunos de toda a escola. Essa função aqui, sempre, a gente sempre vê ela na hora do intervalo. Essa aqui, ó. Quem pode me dizer qual é a função dessa pessoa na escola? Professora Jailsa, muito bem. Vamos ver se as crianças sabem? As crianças sabem o nome? Isabela disse merendeira, Giovana. Isso mesmo. A merendeira. E o que a merendeira faz na escola? Olha lá. A merendeira é responsável por preparar a alimentação de todos os alunos da escola. E também por cuidar do espaço da cozinha da escola. Tá bom? Olha lá. A professora Zila está dizendo. Os alunos tiveram pouco tempo de aula. Não irão lembrar os nomes. Tudo bem, professora. Mas aí fica de tarefa, então. Que as aulas, quando as aulas retornarem, para os alunos irem descobrindo quem são os funcionários da escola. Quem trabalha lá na escola? Não tem problema. A gente tem que pensar quem está ao nosso lado nos ajudando a aprender. Tá? Então vamos escrever aqui. Merendeira. Tá bom? Merendeira. Começa com a letra M. Merendeira. Professora Fran, será que podia ser um homem que fazia esse trabalho? Com certeza. É que na imagem está uma mulher, né? Exatamente. Como no caso do diretor. Mas também poderia ser um homem. Pode ser um homem, uma mulher, não importa. O que importa é que saiba preparar os alimentos. Aí pode ser merendeira ou merendeiro, né? Muito bem. Agora vamos ver mais uma função aqui, ó. E esse moço, o que ele está fazendo? A professora colocando até o nome lá, ó. Da Celinha e da Esther, que ajudam lá na escola a cuidar da limpeza dos espaços. Olha lá, a professora Ivone dizendo... E aí, crianças? Qual é a função desse profissional? A professora Valéria falou que o aluno dela, o Pedro Gabriel, está acertando tudo. Isso aí, Pedro Gabriel. Parabéns. Muito bem. Olha lá. O Emerson diz que são os tios da limpeza. Isso aí. Carinhosamente, a gente chama eles de tios da limpeza. Mas, eles são agentes de limpeza. São os responsáveis por manter a limpeza da escola. Ah, verdade. Mas não é porque a escola tem agente de limpeza que a gente vai largar a escola toda suja, não, né? Isso mesmo. Temos que ter respeito e cuidar do ambiente onde nós estamos, né? Exatamente. Então, sujou, limpou. Deixou cair papel no chão? Recolhe, joga no lixo. Estava brincando no pátio, comendo salgadinho, deixou cair salgadinho no chão? Recolhe e joga na lixeira. A mesma coisa lá na cozinha. Não é porque tem alguém que cuida da cozinha que você vai deixar o prato da merenda lá na mesa do refeitório, vai jogar comida na mesa de qualquer jeito. Tem que manter a limpeza, a organização. Todos somos responsáveis por isso. Então, vamos escrever aqui, agente de limpeza, tá bom? E olha, as professoras estão dando o nome das agentes aí. Adora, Luana, Rita. Muito obrigada pelo trabalho de vocês, tá? Eu vou escrever aqui, agente... A professora Maria falou que o Luiz Fernando também está acertando tudo. Isso aí. Rosa, muito obrigada por ser nosso agente de limpeza. E essa pessoa aqui, ó, que executa as ações administrativas da escola. Por exemplo, a frequência dos professores. Às vezes, essa pessoa nem é tão conhecida dos alunos, porque ela fica trabalhando lá na secretaria da escola. Mas dos professores, criança, tenho certeza que ela é muito conhecida, essa pessoa, tá? E a professora Edilene já colocou lá. É a gerente de organização. A gente também fala secretária, mas o nome certinho é gerente de organização. E aí, professora? Será que as crianças conhecem a gerente de organização da sua escola? Será que ela já deu uma passeadinha pelo corredor? As crianças já precisaram falar com ela? O que será? A Sofia Gutierrez também está indo muito bem e está acertando tudo. Eu vou escrever aqui, gerente de organização, tá bom? Que é, antigamente se chamava secretária. Só que ela faz muito mais do que uma secretária, né? Gerente de organização. O Nicolas está acertando tudo. Estão dando os nomes, né? Ó, Dalete, Val. Muito bem. Então, se as crianças não conhecem as pessoas que trabalham na escola, professora, não tem problema. O importante é que agora essa aula pode ser um start para a gente começar a conhecer as pessoas que trabalham à nossa volta, que nos ajudam a aprender, certo? E apesar da gerente ficar escondidinha lá na secretaria, ela também está ajudando os alunos a aprenderem. Porque se ela não cuidar das partes administrativas da escola, cuidar da frequência dos professores, do pagamento dos professores, da organização dos materiais da escola, por exemplo, não tem como a gente ensinar os alunos, não é verdade? Muito bem. Olha lá. A gerente João de Deus, a professora Leida, é a Claudinha, né? Muito bem. E a professora C, professora Rose, Rose Nilda, já disse que deu uma atividade como essa com os alunos dela. Muito legal, professora. Esse último profissional aqui, que na imagem ele está ajudando a aferir a temperatura dos alunos, ele organiza os alunos durante o intervalo das aulas e apoia os professores na organização dos alunos nos corredores. Algumas vezes esses profissionais fazem mais do que está colocado aqui, algumas vezes fazem um pouquinho menos, isso varia de escola para escola, depende muito e também da pessoa. Quem é essa pessoa que ajuda lá no pátio da escola? Quem é? Olha lá, as crianças conhecem como inspetor de alunos, mas ele não inspeta nada, gente. Ele ajuda. Por isso que ele é, como a professora Adriana falou ali, agente de organização. E aí, criançada, vocês conhecem os agentes de organização da sua escola? As pessoas que ajudam lá no pátio, que vocês conhecem como inspetor de aluno? Vem aí, professora Fran, se as crianças conhecem. Se elas estão falando para as professoras? Estão falando do tio Luiz, Marisa, a Bela. Quem mais aí lembra do nome? A Maria Valentina falou que é o inspetor? O tio Samuel e a tia Luiz, o Matheus falou? Isso aí. E a gente geralmente chama esses agentes de organização de tios e tias, porque eles são tão legais e tão próximos das crianças, né? Que a gente usa esse chamamento carinhoso de tio e tia, né? E agora eu quero a ajuda de vocês, crianças. Esse daí, professoras, vocês vão me dizer se os alunos estão acertando ou não. Aqui embaixo a gente tem alguns emojis. E aí no chat, eles vão colocar para vocês o emoji de cada uma dessas funções. Aqui a gente tem o agente de organização, a merendeira e o diretor de escola. Eu vou soltar aqui uma frase que é a função de um desses profissionais na escola e as crianças têm que colocar qual é o emoji, qual que é a função que a gente está falando. Então, qual que é o profissional que administra todos os aspectos da escola? O agente de organização, a merendeira ou o diretor de escola? As crianças têm que colocar aí no chat o emoji. Me diz se eles estão acertando. Lembrando que o emoji é a carinha, né? É a carinha. Que está aqui do lado. A professora Rita disse que é o diretor. E os alunos? O que eles acham? É o diretor? Isso aí, ó, Samuel. Samuel colocou legalzinho. Colocou legalzinho ou ele acertou? Pronto. Que legalzinho é a merendeira, né? O Lourenço acertou. O Felipe acertou. O Marcos acertou. Muito bem. Muito bem, gente. E quem organiza os alunos durante o intervalo das aulas? Será que é o emoji sorrindo? O Vinícius colocou a gente de organização. As merendeiras? Merendeiras? Pro Geraldina? Organiza os alunos durante o intervalo? A Pro Larissa colocou o agente. O agente, o tio Éder. Ô, tio Éder, isso é bastante importante, hein? O agente, muito bem. E quem prepara a alimentação dos alunos? Agora sim. Quem prepara a alimentação dos alunos? Agora é o legalzinho. Agora subiu o joinha. Agora o joinha. Isso aí, muito bem, Caio. Muito bem. O Lourenço, ele estava ainda na alta. Não tem problema. É a merendeira. Isso aí. Muito bem. Estou gostando de ver como os alunos, mesmo com pouco tempo de aula presencial lá na escola, sabem direitinho o que cada pessoa da escola faz. E o mais importante, gente, é que todos esses profissionais que estão lá na escola, eles são muito importantes para manter o funcionamento da escola e a rotina de tudo que acontece na escola. Cada um deles e dentro da função deles, é muito importante para educar os alunos. E faz muita falta quando algum deles falta ou não tem na escola por vários motivos. Isso quebra completamente a rotina da escola e faz com que outras pessoas deixem de fazer o trabalho delas para poder ajudar naquela função que está faltando. Por isso que todo mundo do agente de limpeza ao diretor da escola merece respeito dentro das suas funções porque são eles que fazem a roda da escola girar. Não é mesmo, professora Fran? Isso mesmo. Todo mundo é importante. Isso aí, todo mundo é importante. Agora, para vocês continuarem a atividade, pesquisem aí os profissionais que a sua escola tem, se você ainda não aprendeu, avaliem a nossa aula. Muito obrigada pela presença de todos e até mais. Tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Obrigado.